Vamos lá? Atenção! Largada para o sétimo páreo do programa. E por dentro, Energia Honest. Por fora, Maischer e Amor lutam pela primeira colocação. Energia Honest tem cabeça, força lá por fora, Jet de Rio para ligeiro. Lá por fora, Jet de Rio força, tenta a primeira colocação. Pelo meio, Maischer e Amor. Por dentro, Energia Honest. Dirigente ficou em quarto, em quinto, pelo meio, Jardim de Outono. No sexto, lá por fora, vai o Fitzone. Sétimo, Invader. Último, longe, raríssimo. Eles vão da primeira para a segunda. Metade da reta oposta. Por dentro, Energia Honest. Por fora, Jet de Rio segue o pega. Cabeça do primeiro para o segundo. Em terceiro, por dentro, Dirigente. Maischer e Amor sobrou para quarto. Em quinto, lá por fora, Jardim de Outono. Invader passou para sexto. Eles vão se aproximando da reta final. Por dentro, Energia Honest. Por fora, o competidor Jet de Rio contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. Agora é para valer. Lá pela baliza, um Energia Honest. Tem cabeça e pescoço. Maischer e Amor. Avança por fora. Invader. Com ótima ação aqui por fora. Engalões vistosos. Se atirando para dentro. Já que corrige, ele avança e tenta a primeira. Lá vem o Invader. Por dentro, Maischer e Amor. Por fora, Invader. Cabeça a cabeça. Dois pontos bons. Maischer e Amor. Tem cabeça. Invader avança por fora. Sempre se atirando para dentro. O disco está chegando. Maischer e Amor. Tem cabeça. Invader avança por fora. Maischer e Amor. Meio corpo. Invader em segundo. Cruzam a faixa final. Anunciamos a vitória do três. Maischer e Amor. Depois Invader. Até os demais. Vamos aguardar o placar. Está aí a vitória de Maischer e Amor. Número três. Deixando o Invader. Éxito. Do, for por circumstances. Voce de claro na vida. Foi um, o Danza. Foi um ano. Foi um ano.